E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Bola Churrasco em Casa, transmitido para você pelo Alpha Channel, pelo YouTube e pelas plataformas digitais que você vai ver grandes novidades. Hoje a gente traz uma novidade que está sendo maravilha nos churrascos que eu tenho feito. Nada mais, nada menos do que uma receita vegetariana que pode ser absolutamente transformada para o vegano e para você carnívoro, vai cair muito bem no seu churrasco. Pode ter certeza disso. Nada mais, nada menos do que uma abóbora cabochá recheada com vegetais. Vou mostrar para você agora o passo a passo e você vai ficar antenado nessa receita que vai fazer muito sucesso aí na sua casa. Bora lá? Bora lá então para aprender essa maravilha de receita vegetariana que vai agregar demais no seu churrasco. É simples, fácil, muito fácil de se fazer. Temos aqui uma abóbora cabochá que eu tirei as sementes do interno dela e ela virou uma cumbuca, certo? Temos aqui abobrinha, cebola roxa, pimentão amarelo e pimentão vermelho. Aqui eu vou temperar os meus vegetais, vou levá-los para a churrasqueira e ele vai fazer o cozimento nessa forminha de alumínio que ela é bem prática e você encontra em qualquer lugar. Posteriormente eu vou rechear a nossa abóbora e aí você vai ver a finalização da receita no passo a passo. Beleza? Vamos lá? Temos aqui chimichurri desidratado. Você encontra em casa de especiarias, é muito fácil de encontrar. Vou pegar aqui o chimichurri e ó... E agora eu vou hidratar os nossos vegetais com azeite virgem, de ótima qualidade sempre, né? Feito isto, eu vou embrulhar o nosso recipiente com papel alumínio que está aqui na minha lateral. Simples assim. Recipiente devidamente fechado. Vamos levar a abóbora e os nossos vegetais para o fogo para fazer o cozimento. Primeiro nossa abóbora, vou dar uma defumada nela aqui no fundo. Duas, virada para baixo. Para pegar bastante o sabor da fumaça no interno dela. E os nossos vegetais vão aqui na frente. E aí pessoal, tudo certo aí? Passado duas horinhas, nossos vegetais estão maravilhosos. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa finalização e ver como que ele vai ficar para você apreciar aí na sua casa. Vem comigo. Com muito cuidado para não se queimar, abra nossa forminha aqui. Bora lá pessoal, finalizar o nosso vegetal maravilhoso. Mas eu tenho uma surpresa enorme para você. Para você que já conhece, ficou fácil. Para você que não conhece, a gente vai colocar um creme de alho especial. E é o único porque é a gente que faz. Vem comigo que você vai ver agora. Então pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem uma opção para vegetarianos e para veganos. Sendo que, vegetariano pode utilizar o nosso creme de alho. Aos veganos não utilizará porque o nosso creme de alho tem ovos. Então, vamos rechear as duas e finalizá-las. Então pessoal, abóboras recheadas. Vou finalizar com o creme de alho na Pra Vegetarianos ou para qualquer outra pessoa. E a vegana eu vou maçaricar posteriormente. Pessoal, para você que não tiver o maçarico culinário, que é muito comum se utilizar na cozinha, você pode utilizar o grill do seu forno ou até mesmo do seu micro-ondas quando ele tiver a opção do grill. Beleza? Então fica fácil. Não vai te dar problema para você finalizar igual a gente está fazendo. Beleza? Bora lá! E aí pessoal, gostaram da nossa receita de hoje? Um acompanhamento espetacular para qualquer churrasco e vai deixar você e sua família muito feliz. Pode fazer que você não vai se arrepender. Eu te aguardo no próximo programa. Um beijo do bola e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!